Olha a fonte aqui, olha, pega o desperdício aqui, olha Que dó, né? Olha, nasce lá da rua, desencanou, tentou fazer um chapareuzinho aqui É na rua aqui, olha, vê aqui, olha, no centro de Osasco aqui, olha Olha, no centro de Osasco, olha Olha, uma fonte natural, olha que coisa mais rica do mundo, olha Olha, olha a fonte aí, olha Ela se afasta Chega embaixo aqui Olha, olha a fonte natural ali, olha Impressionante, olha, é no centro de Osasco, olha Olha, não sei também, ali mora meu cunhado ali, olha Olha